Música Então pessoal, estamos aqui no Parque das Nações com a nossa querida Esmeralda, nossa guia lisboeta E aqui são duas torres maravilhosas, que torres são essas Esmeralda? São as torres, são as torres, são prédios de habitação, fizeram já após a exposição mundial de Lisboa em 1951 Todo este recinto que nós vamos filmar hoje, foi feito para a exposição mundial de Lisboa em 1998 Para comemorar os 500 anos dos descobrimentos Aqui gente, o pavilhão, visto de baixo, né? Sim, visto de cima, parece uma bolacha gigante Ah, ok, muito linda gente E toda a volta, com escada, toda a volta, porque parece mesmo uma bolacha com uma rodela à volta Ok, vamos ali, ali tem algumas bandeiras, vamos ver aquela parte dali Aqui Esmeralda, são as bandeiras? As bandeiras dos países que participaram na exposição mundial de Lisboa em 1998 É, isso foi em 1998, que eu como conhecida Olha gente, muito lindo! Tudo isto manteve-se original, o chão, é tudo original, a única coisa que foi feita após a exposição foi o centro comercial Vasco da Gama O que é mesmo? Isso aqui é um gato, é feito com desperdícios Ah, é um gato É um material reciclado Reciclado, sim, é o desperdício Ah, olha que legal, que lindo que ficou! Ao fundo tens o teleférico, que também já era do tempo da exposição Sim Música 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 Estamos bem na beira do rio Aqui chama-se Doca dos Olivais Doca dos Olivais Sim, é uma espécie de um lago, aberto ali que tem ali uma ponta, pedestre Eu penso que já era o nome antigo que cuidavam a este espaço, a Doca dos Olivais Porque os Olivais ficam aqui, logo a seguir, ao Parque das Missões, portanto isto já devia de ser original Aqui deste lado direito, sim, era antigamente o pavilhão de Portugal, agora está em obras Sim Tinha um restaurante muito bom também, entretanto fechou com a pandemia Sim E agora está tudo em obras, não sei o que é que vão fazer Ao fundo temos o pavilhão da ciência O pavilhão da ciência Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui O pavilhão da ciência E aqui mesmo, dentro da Doca dos Olivais Sim É o oceanário O oceanário, ok O oceanário, ok O oceanário, ok Sương E aqui mesmo, ok O oceanário, ok O oceanário, ok O oceanário, ok Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isto é tudo substituído gradualmente, conforme se vai deteriorando, com tempo, com chuva. Isto são candeeiros, sim, são candeeiros, que à noite acendem a luz para as pessoas verem o caminho. Ah, fica muito lindo isso aqui à noite também. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. com barcaças que eles alugam. Alugam como se fosse um hotel lá, que pode alugar a semana, ao mês. Pode até morar aí. Pode até morar aqui, sim. Eles alugam para a pessoa morar. Que legal. É mesmo, estou vendo as janelinhas ali, tudo com cortinas. É, sim, sim. Agora não deve haver ninguém porque, pronto, isto foi mais migrante do que o boom de turismo, não é? Sim. Muitos cafés, apartamentos dos poderosos, não é, Esmeralda? Sim, estes apartamentos são muito caros. São casas que têm as mesmas rendas das lojas ou dos cafés. Essa é uma região mesmo de... É uma zona muito cara de Lisboa. Muito cara. Ok. Muito lindo. Não é. Ações temrem Masgras de Lisboa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro que isto tudo teve parado no tempo da pandemia, só agora é que começou a abrir, não é? Hoje é dia 1, então a partir de agora é que vai começar a abrir a tudo e pronto, os espetáculos que estavam todos cancelados, vão agora começar a acontecer. Aqui, gente, é a entrada do Teatro Camões. Muitos espetáculos, não é? É, sim. Aqui já a Alice no País das Maravilhas, balé, 14 de dezembro. Aqui, Planeta Dança, já este mês, 16 de outubro. E Noite Branca. 23 de setembro, 3 de outubro.